Pai, pai, pede pro Moa contar pra gente a história do João Cândido e da Revolta da Chibata pro Tuiuti, por favor? Conta pra gente, Moa. Conto sim, Sofia. Nas águas da Guanabara Ainda o azul das araras Nascia o herói libertador Meu que louco do samba Dá certo sim É muita habilidade, meu povo Canta Canta, Tuiuti Nas águas da Guanabara Ainda o azul de araras Nascia o herói libertador O lar com as ondas de prata Escondia-nos por a Chibata Desde o tempo do cruel contratador Era um navio de guerra sem paz As costas marcadas, lutando as varés O vento soprou a negrura Castigo e tortura no forão e no convés A casa grande não sustenta A casa grande não sustenta quem por mais Venho dos pampas pra salvar Minas Gerais Nerema do preto lutando pelo irmão Nerema do preto lutando pelo irmão Ele em dizer nunca mais escravo, eu nego Eu nego A esquadra foi rendida E toda gente como vida Deu o corpo em saudação Ah, nego A anistia fez o frente Mas o palácio do cadete Preveriu a traição O luto dos tomeiros A dor do antigo asnaus O novo cativeiro Mas o mar radical Glória As humildes pescadores E enojaam suas flores E o caisal do transistão A um fiel O almirante negro Embate um sonho Vai subir Vai subir E conta Liberdade no coração O gargão de João E a cidade em louvação Desce o ovo O mundo dos tomeiros Liberdade no coração O gargão de João E a cidade em louvação Desce o ovo O mundo dos tomeiros Nas águas da Guanabara Ainda o azul de araras Nasciam heróis de tanto O mar por as voltas do brata Estão via adulturas de canta E o vento é o contrato Era um navio de guerra sem paz As costas marcadas por tantas marés O vento sofrou a aventura Cachifra e tortura no corão e no torneio A casa é grande e não sustenta temporais Oh, 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 oh Tem uns pão para a tração na minha idade Lerê, lerê, mas um preto lutando pelo irmão Lerê, lerê, dizer nunca mais escravidão Lerê, lerê, mais um preto lutando pelo irmão Lerê, lerê, dizer nunca mais escravidão Negói, 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 negói As guardas foi mentira E تم a gente com a vida Vem ao povo em salvação A anuncia fez o crente Mas no palácio nunca tem Quem veio a paixão? O luto dos chuveiros, a dor das igrejas O novo gaste veio, mas uma radical Glória Aos humildes trezentos E emanar com suas cores A anuncia fez o crente Casando com o chuveiro A anuncia fez o crente O almirante negro Vem rastro, samba e rego E mora Liberdade no coração O dragão de João e Alme A cidade em Porta Desce o morro do Tuiuti Liberdade no coração A anuncia fez o crente A cidade em Porta Desce o morro do Tuiuti É muita habilidade, meu povo!